Imagine viver num mundo onde a única realidade que você conhece são sombras projetadas na sua parede. Esse é o mito da caverna de Platão, onde os prisioneiros acreditam que as sombras são tudo o que existe. Agora traga essa ideia para o mundo real e pense nos agricultores familiares que nunca saem de sua propriedade. Aqueles agricultores que nunca saem para dias de campo, feiras agropecuárias ou conhecer novas experiências sobre agricultura. Estariam eles presos em sua própria caverna? Assim como o mito, onde o prisioneiro é libertado e descobre o mundo além das sombras, o agricultor que sai de sua propriedade e participa desses eventos descobre um novo horizonte, novas técnicas, tecnologias, ideias que podem transformar a sua produção. Sair da caverna é abrir a mente para inovações, enxergar oportunidades de crescimento e eficiência. É entender que, fora da rotina diária, existe um universo de conhecimento que pode melhorar a vida e a produção no campo. Para os agricultores familiares, a caverna pode ser o próprio isolamento, mas a chave do sucesso está em buscar a luz fora dela, aprendendo e se adaptando ao novo. Não deixe que as sombras da rotina limitem o seu potencial. Mais extensão rural é mais conhecimento. Não deixe que as sombras, não deixe que as sombras, não deixe que as sombras,